Então, é necessário que exista uma relação política sólida entre governos para que o ambiente econômico e comercial seja favorável. No momento que você passa a utilizar um discurso anti-China, um discurso de questionamento de políticas internas, é importante um traço que a gente sempre fala nas relações internacionais do Brasil. O Brasil não tem ingerência sobre os assuntos domésticos de outros países. No momento que você passa a ter essa ingerência, questionamentos, conexão da China, por exemplo, com a questão da própria pandemia da Covid-19, isso afeta, ao fim e ao cabo, as relações comerciais entre os dois países. Então, eu diria, independentemente de quem for eleito no pleito do dia 2 de outubro, é que deverá adotar um discurso, um tom diplomático, um tom de relações pragmáticas, mas também estratégicas com a China. Afinal, é a nossa grande parceira econômica. Independentemente de quem for o candidato, deverá ter esse olhar atento, não apenas pela questão dos BRICS, da questão de uma parceria estratégica multilateral, mas olhar também para o plano bilateral que envolve política, comércio e economia.